Foi mais um dia de luta, dia de glória Eu agradeço a Jesus por mais uma vitória E tenho fé que minha luz nunca se apagará Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará Foi mais um dia de luta, dia de glória Eu agradeço a Jesus por mais uma vitória E tenho fé que minha luz nunca se apagará Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará O bonde tá nativo, os moleques são de milhão Com a cabeça erguida e os dois pés no chão Levo minha vida como um dó de violão Chama as menina e apresenta ela pros irmão Do dia a dia que sempre tá aí na correria Atrás do dólar, fartura e muita ousadinha Ter um carro bom, mansão com hidre, piscina e fumaça ao camarão E o Xandão tu brinda a vida de Zahir Quem não queria uma vida assim? Dando rolê de helicóptero em flor e paneguim Mas esse é um sonho que guardei na memória Em busca do progresso, tenta alcançar a vitória É, foi mais um dia de luta, dia de glória Eu agradeço a Jesus por mais uma vitória E tenho fé que minha luz nunca se apagará Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará Mais um dia de luta, dia de glória Eu agradeço a Jesus por mais uma vitória E tenho fé que minha luz nunca se apagará Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará O bonde tá nativo, os moleques são de milhão Sempre de cabeça seguida com os dois pés no chão Levo minha vida como um dó de violão Chama as menina e apresenta ela pros irmão Do dia a dia que sempre tá aí na correria Atrás do dólar, fartura e muita ousadia Em ter um carro bom, mansão com hidro e piscina E fuma só camarão E o xandão tu brinda a vida, diz aí Quem não queria uma vida assim? Dando rolê de helicóptero em flor e paneguim Mas esse é um sonho que guardei na memória Em busca do progresso, tenta alcançar a vitória